Estou aqui, é porque primeiro, acredito em Deus Segundo lugar, que devo lealdade ao povo brasileiro Ao longo de quatro anos, que vocês melhor me conhecemos Nós despertamos o patrocismo no Brasil O povo voltou a admirar a sua bandeira O povo voltou a acreditar que o Brasil tem jeito Não é fácil você enfrentar todo um sistema A missão de cada um de nós aqui não é criticar, é unir Muitas vezes vocês têm informações que não procedem E pelo cansaço, pela angústia, pelo momento, passam a criticar Tenho certeza, entre as minhas funções garantidas na Constituição É ser o chefe supremo das Forças Armadas As Forças Armadas são essenciais em qualquer país do mundo Sempre disse, ao longo desses quatro anos, que as Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo As Forças Armadas têm certeza, estão unidas As Forças Armadas servem, assim como eu, lealdade ao nosso povo Respeito à Constituição E são um dos grandes responsáveis pela nossa liberdade Não são um dos grandes responsáveis pelo auf resources E até as minhas funções são mais muitas